Assista agora no APTV, Receita de Família. Estamos de volta agora com Receita de Família e a nutricionista Larissa, ela que vai ensinar uma receitinha super bacana para a sua dieta, né Larissa? Tudo bem? Tudo bem, Vânia. Bem-vinda mais uma vez. Prazer estar aqui de novo. E o Vicenzo já está com quanto tempo? Está com dois anos e meio, grandão. Gatíssimo. E comendo super bem. Bem, respeitando a mamãe lá, comendo direitinho os legumes. E essa receita que eu vou fazer, inclusive, ele adora, a gente come todo dia de manhã. Ai, que bacana. Por que que acontece, Vânia? As pessoas querem fazer dieta, mas tem muita dificuldade de abandonar o pão pela manhã. Eu tenho, é verdade. É quase que um hábito que a gente tem, né, de comer aquele pãozinho de manhã, pão com queijo, com manteiga. Então a ideia dessa receita é fazer você de vez conseguir falar tchau pro pãozinho e atribuir na sua dieta mais fibra, proteína, que vai te ajudar na saciedade, que vai te ajudar a construir sua massa muscular. E aí a gente, de quebra, acaba afastando todos os efeitos negativos do consumo do trigo. Hoje, Vânia, a gente tem estudos muito consistentes, estudos científicos, que mostram que o consumo do trigo, assim como, né, dos carboidratos simples, eles trazem muito malefícios pra saúde. Não só no ganho de peso, que é uma relação quase que direta, como também trazendo as doenças, né, que a gente entende que hoje são os grandes males. Diabetes, a hipertensão, as doenças do coração. Então mudanças pequenas podem trazer resultados significativos na sua saúde. E essa receita, ela vem de encontro a isso. É um presente em forma de receita. Então é bom você anotar aí os ingredientes. Os ingredientes são um ovo inteiro, duas colheres de sopa de farelo de aveia, uma colher de chá de semente de chia, uma colher de sopa cheia de iogurte, sal a gosto, uma colher de café de fermento químico, azeite ou óleo de coco para untar. Então a gente começa com um ovo, tá? Um ovo por dia é uma experiência incrível pra quem quer fazer perda de peso. A gente tem, é incrível, a gente tem aqui, além das vitaminas, principalmente a colina, a colina, ela ajuda na nossa produção de acetilcolina, um neurotransmissor super importante pra saciedade, pro bem-estar. Então começar o nosso dia logo no café da manhã com um ovo vai te trazer muito nutriente, muita coisa boa. Então a gente vai bater esse ovo, abandona aquele pãozinho que a gente acha que é pão integral, né? Que lá na, quando a gente vai no supermercado tá escrito lá, pão integral. E aí quando a gente vai olhar nos ingredientes, a gente descobre que ele tem mais farinha branca, não tem nada de fibra. Já, já vivi isso. Isso aqui é o farelo de aveia, tá? Então vou misturar aqui. Agora eu vou acrescentar o iogurte. Esse é aquele iogurte natural, tá bom? E quando também eu for comprar, eu tenho que perceber lá nas informações que ele tem dois ingredientes, leite, tá? E fermento ou lactobacillus. Certo. Isso é realmente o iogurte, quando não é bebida láctea. O que mais que eu vou pôr de coisa boa aqui? Um pouquinho de chia. Semente de chia é legal porque eu vou agregar mais fibra, então eu tenho mais saciedade dentro dessa receita. Ela incha depois também e aí ela dá mais saciedade, né? Exato. E pro funcionamento intestinal, isso aqui é incrível. O que mais? Pra terminar, uma pitadinha de sal, tá bom? E o fermento químico, aquele que vai no bolo, aquele fermentinho simples, eu vou colocar uma colher de café mais cheinha, tá bom? Por que vai o fermento? Você quer que ele cresça um pouco? Isso, pra ficar macio. Ah, tá. Se eu não coloco o fermento, isso aqui fica próximo a um omelete. Entendi. E eu quero que fique bem macio. Mexi tudo bonitinho, olha o que eu vou fazer. Tem o óleo de coco aqui. Se você não tem o uso do óleo de coco, não tem esse costume, você pode usar o azeite também. Eu vou só untar a minha frigideira, eu não quero excesso de gordura aqui. Então, o nosso óleo de coco, ele tá em temperatura ambiente, então ele tá líquido. Senão ele fica esbranquiçado, né? Bom. Quem é mais preguiçosinho, Vânia, pode fazer essa mesma receita no micro-ondas também. Ah, é? A diferença é que não vai ficar tão douradinho. Entendi. E eu vou passar essa mistura aqui pra nossa frigideira. Fria mesmo? É, e aí eu vou ligar e a gente vai só dourar dos dois lados. Aí a gente vai fingir que a gente é profissional e ó, pegar toda a frigideira e agora a gente vai aquecer. Aí. Aqui vai demorar mais ou menos uns dois minutinhos. Simples assim. E tá um cheiro muito bom. É uma proposta saudável, nutritiva, prática, pra você consumir um alimento fresco toda manhã e muito nutritivo. Então, assim, os pontos altos dessa receita. Vai te dar uma grande saciedade. Ela é muito legal pra quem toma o café da manhã e já vai pra academia. Já vai suprido em carboidratos, fibras e proteína, né? Pra melhorar seus resultados na academia. Enquanto ela fala, eu já vou experimentar que eu não tô aguentando. Prova, Vânia. Deliciosa. Eu gostei demais. É levinha, saborosa e fácil de fazer, né? Sim. Vamos mandar um beijo pra Silvana também e pra Vanda. Que coisa super bem da gente e pra Vanda, nossa podóloga linda. Beijo, Vanda.